Vamo que vamo! Mais um S335 só pra lá saindo! Cê tá doido! Vamo bora, vamo bora! Só a raça, eu não sabia da tirou pra sair! Vamo bora! millions do chão, mais uma! Corvindo na lenda, ó, alto. Corvindo na lenda. E aí, Corião. Galera, o começo, o mundo compartilha. Ah, eu vou sair do seu padrão. Vamos lá.